E aí torcida Rossoneira, então, hoje o dia tá recheado de notícias. A primeira notícia do dia foi sobre o Maegnan, que é um goleiro do Lille que tá vindo pra substituir o do Naruma. Pra quem não viu o vídeo, vai lá ver os detalhes da negociação, os valores, o salário e minha opinião sobre o jogador. Mas o assunto desse vídeo é sobre o Mandzukit. Ele postou em suas redes sociais um texto falando sobre sua despedida e que não irá mais jogar pelo clube rossoneiro. Vamos ver o que ele diz. Foi um prazer jogar pelo Milan. Estou grato à gestão do clube por me dar a oportunidade, à equipe técnica pelo seu trabalho dedicado e aos meus companheiros de equipe, que não são apenas excelentes jogadores, mas um grande grupo de rapazes. Estou feliz por termos conseguido trazer este grande clube de volta para a Champions League, onde pertence e deseja a todos no clube o melhor no futuro. O Milan não quis estender o contrato de Mandzukit, que acabaria em junho. O jogador caiu na maldição da 9 e fez 0 gols, 0 assistências em 10 jogos. Mas calma, Mandzukit na maioria das vezes sempre entrava no final do jogo e apenas uma vez ele entrou desde o começo da partida, totalizando 215 minutos. Mas mesmo assim, não conseguiu fazer nenhum gol sequer. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais conteúdo como esse, porque essa semana vai ter bastante notícia, principalmente sobre o Donnarumma, que pode estar saindo do Milan e indo para a rival Juventus. Então fiquem de olho que vai sair mais notícias. Se inscrevam no canal para mais notícias.